Olá! Você cuida bem dos seus rins? Tem certeza? Os rins são órgãos que limpam as toxinas do nosso corpo, assim como retiram o excesso de líquido do organismo, balanceiam os níveis de eletrólitos, os sais do corpo e ajudam na remoção de ácido para um pH sanguíneo balanceado, além de produzir hormônios que evitam anemia, fortalecem seus ossos e regulam sua pressão arterial. Então, se você tiver pressão muito alta, inchaça nas pernas ou em outras partes do corpo, câimbras frequentes, anemia, fadiga, falta de concentração, pele muito seca, diminuição da libido ou impotência sexual, ouvir que sua urina está diferente, urinando demais ou menos, você pode estar com problema renal. Se seus rins estão funcionando perfeitamente, além de ser grato, saiba que existem alguns atos que podem piorar a função dos seus rins e sabendo quais são eles, você poderá modificar aqueles que você está errando e assim você poderá ter seus rins saudáveis pelo resto da sua vida. Então, fique atento, esse vídeo é muito importante para a sua saúde, assista até o final. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares. Muitas pessoas têm problemas renais e nem sabem. Acertando seus hábitos, eles podem impedir que piorem ainda mais sua função renal e evitar uma hemodiálise ou um transplante renal no futuro. Então compartilhe aí! E me conta, você tem problema renal? Ou conhece alguém que está com problema renal? E que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! É muito importante cuidar bem dos seus rins. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum grau de insuficiência renal e muitos nem sabem que têm. Além disso, milhões de brasileiros estão em risco. Pressão alta e diabetes são as duas causas mais comuns de insuficiência renal no país. Então quais os 10 hábitos comuns que podem prejudicar seu sininho? Os 3 últimos são os erros mais frequentes, então fica até o final! 1. Sedentarismo e também ficar muito tempo parado Você gosta de maratonar em frente do computador ou da TV? Fica sentado durante muito tempo no trabalho e não levanta nem para tomar um cafezinho? Paga academia e está sempre cansado demais para ir? Pois é, a falta de movimento durante longos períodos pode prejudicar seus níveis de açúcar no sangue e gordura. Qualquer sessão prolongada pode ser prejudicial. Uma meta-análise com 13 estudos sobre o tempo sentado descobriu que quem fica sentado por mais de 8 horas por dia tem um risco aumentado de morrer semelhante a quem é obeso ou a quem fuma. E ficar sentado por longos períodos de tempo também está associado a doenças renais. Então, faça exercício físico. A atividade física impacta diretamente a saúde dos seus rins, melhora a pressão e os níveis de açúcar no sangue. Agora, não exagere no exercício. Exagerar nunca faz bem. O exercício muito insinuante pode levar a rapidomiólise que pode danificar seus rins. Nesse caso, terá dores musculares muito fortes, inchaço nos músculos e sua urina pode mudar de cor, ficando de cor de Coca-Cola. Então, se exercite, levando a cadeira de tempos em tempos, mas não exagere. 2. Abusar do sal. Eu já repeti várias vezes nos meus vídeos sobre hipertensão e vou reforçar aqui. Sal em excesso aumenta a pressão. E não é só isso. Coloca você em risco de doenças renais. Se você ingere uma quantidade excessiva de sal, isso pode fazer com que você retenha a água e pode levar a pressão arterial elevada, que pode prejudicar seus fins. Ah, mas sem sal fica sem sabor. Se você não tem problema renal nem potássio elevado, substitua por sal light, já que tem 50% de potássio, e o potássio ajuda a baixar a pressão e excretar o sódio. E é barato, mas também você pode adicionar sabor à sua comida com ervas e especiarias. Com o tempo, você ajustará o seu paladar e você precisará de menos sal e você perceberá quando a comida está salgada demais. Além disso, o sal em excesso causa pedra nos fins, que é outra complicação. 3. Comer açúcar demais. O açúcar piora a obesidade, que aumenta o risco de desenvolver pressão alta e diabetes, as duas causas principais de doença renal. Não é só o sal que incha, o açúcar também causa retenção de líquido. O açúcar faz com que seu pâncreas libere mais insulina. E há evidências que o nível alto de insulina aumenta o estímulo renal, que faz reter sal e água. E também o açúcar aumenta a sua pressão. Acredita? Não é só o sal. Imagine então você comer muito sal e o açúcar. Além das sobremesas, bebidas açucaradas e refrigerantes, evite condimentos, cereais matinais e pão branco. E preste atenção nos ingredientes ao comprar produtos no seu supermercado. Assim você fica mais consciente e evita o excesso de açúcar. 4. Comer alimentos processados. Eu sempre bato nessa tecla Evita alimentos processados e ultraprocessados. Coma comida de verdade e alimentos que você compra e prepara em casa. Alimentos processados são fontes significativas de sódio e fósforo. Isso também inclui os refrigerantes, especialmente os refrigerantes à base de cola, que tem grande quantidade de ácido fosforo, que enfraquece os ossos, aumenta o risco de osteoporose e se você tem problema renal, você vai precisar limitar o fósforo da sua dieta. Alguns estudos mostram que a autoinjeção de fósforo de alimentos processados em pessoas sem doença renal pode prejudicar os rins. 5. Comer muita carne. A proteína animal gera grandes quantidades de ácido e toxinas no sangue que podem causar acidose e ser prejudicial aos rins. Toxinas como nitrogênio e harmônia são liberadas pelos rins através da proteína animal em grandes quantidades e fazem com que os rins hiperfiltrem. Isso coloca mais pressão nos rins para filtrar e processar todas as substâncias, além de aumentar o risco de pé dos rins. Os pacientes com doença renal crônica normalmente deveriam limitar a proteína animal. Mas claro, proteína necessária para o crescimento, para seus músculos, para seus ossos e ainda ajuda a não ganhar peso. Então não precisa cortar a proteína animal totalmente, mas tenha uma dieta equilibrada com frutas e vegetais, visto que as proteínas vegetais não prejudicam seus rins. Número 6. Não dormir direito. Uma boa noite de descanso é extremamente importante para sua saúde no geral, para sua memória, para seu cérebro, para seu coração e também para seus rins. Durma de 7 a 9 horas todos os dias. O que uma noite de sono ruim causa? Se você não dorme bem, seu corpo interpreta que você está passando por uma emergência e entra em cena o sistema nervoso simpático que aumentará seu cortisol e adrenalina no corpo, preparando-o para essa emergência. E esses dois hormônios alteram o gerenciamento da fome, incluindo quanto você come, o que você escolhe para comer. Por isso que quando você dorme mal, você quer comer mais açúcar, mais bobagem, para ter mais energia e vai ter mais fome. E também, esses dois hormônios sobem a pressão, a frequência cardíaca, então dormir mal lesa seu rinho. Número 7 Exagerar no álcool O consumo pesado, regular, mais de 4 doses por dia de álcool, dobra o risco de doença renal crônica. Para os homens, não ultrapasse 2 drinks por dia, para as mulheres não mais do que 1 drink por dia. Se você for idoso, não mais que 1 drink. Por quê? Porque o abuso de álcool pode levar a hipertensão e também desidrata. Esses dois fatores prejudicam seus rins. Número 8 FUMAR Tenho certeza que você sabia que fumar aumenta o risco de infarto, derrame, enfisema pulmonar, bronquite crônica, câncer do pulmão. Mas você sabia que fumar também DETONA seus rins? Fumar estreita os vasos sanguíneos, causando aterosclerose nas artérias renais. Fumar também reduz o fluxo sanguíneo dos rins e acelera a perda da função renal. Sabes que os fumantes têm maior chance de perder proteína pela urina, que é um sinal de que seu rim está indo para o espaço. Além disso, fumar é um fator de risco para câncer de rim. E quem exagera no álcool e fuma tem um risco de 5 vezes maior de desenvolver doença renal crônica de uma pessoa que não fuma nem bebe em excesso. Número 9 NÃO SE HIDRATAR SUFICIENTEMENTE Se você tem o hábito de não beber muita água e ficar desidratado, esse pode ser outro hábito que pode levar à doença renal. Os fins precisam de água para que eles funcionem bem. Quando você está desidratado, isso pode levar à lesão renal aguda e até à doença renal crônica. Como saber se você está se hidratando suficientemente? Normalmente de 1,5 litro a 3 litros de líquido é uma boa para pessoas ativas. Mas olhar a cor da urina e a frequência que você urina, se está clarinha, será que está urinando o suficiente? Já dá pistas para dizer se você está tomando líquido satisfatoriamente. Agora, aqueles com consciência renal podem precisar restringir a ingestão de líquidos porque o rin está tão danificado que não consegue excretar líquido suficientemente. E agora o pior hábito de todos. 10. ABUSAR DE ANTI-INFLAMATÓRIES Os anti-inflamatórios de clofenaco, que está no tortilax, tandrilax, cataflã, voltarem e outros, ibuprofeno e tantos outros anti-inflamatórios são os principais culpados de lesão renal aguda devido a medicamentos. Isso porque muita gente toma por causa de dores. Se você quer manter seus rins saudáveis, nunca faça uso regular de anti-inflamatórios, apenas uso esporádico por curtos períodos, tente não ultrapassar 3 dias. Então tente reduzir ao máximo o uso de anti-inflamatórios. Seus rins vão agradecer. Mas claro que não são apenas anti-inflamatórios que lesam os rins. Vários remédios podem afetá-los, vou deixar o link aqui em cima dos remédios que detonam seus rins, se você tiver interesse de saber dos outros remédios que podem ser prejudiciais. Então evitando esses 10 hábitos, você poderá modificar aqueles que você está errando, está fumando, bebendo demais, não faz exercício, está comendo errado ou dormindo pouco, e assim você poderá manter seus rins saudáveis pelo resto da sua vida. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre hipertensão, que tem muitos vídeos interessantes sobre o assunto, e nossa playlist sobre diabetes, já que são dois fatores e riscos principais para a lesão renal. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o Cardiudf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!